Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse canal Nerd React, eu sou ele Então você que não vai receber o vídeo, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Rumo aos 18k, galera, já estamos com 17,500, muito obrigado galera, todo mundo está se inscrevendo Ativa o sininho aí, vai receber notificação, vídeos todos os dias aqui, galera E estou com o canal Willy Animes, canal secundário, link na descrição, se inscreva lá que poderia estar ajudando Já trouxe o react do trailer Jason Man, muita gente está pedindo nesse canal, já trouxe lá Estou trazendo react de Boruto semanalmente, e galera, vai ter outros animes trazendo aí Outubro está chegando, todos os animes da temporada de Outubro aí, do hype, do hype Mob Psycho, Jason Man, Boku no Hiro, mano, eu vou estar trazendo tudo lá, então bora lá conferir Bleach, então galera, bora conferir meu canal, link na descrição Mas antes, galera, patrocínio aqui, se você acha que não tem como ser Otaku e Estiloso ao mesmo tempo, galera, a Style Geek prova que você está errado Lá, galera, os melhores produtos, acessórios do mundo otaku, mundo nerd, galera Camisetas, moletons, tênis e colares absurdos, galera, o link vai estar aqui na descrição, você entra no ar E galera, pra você que é inscrito aqui do canal, que me segue, você tem um descontinho promocional aí É só põe a Nerd RT5, tudo maiúsculo, vai estar aparecendo aqui em cima Você ganha 5% de desconto em qualquer compra, além de você estar ajudando meu canal de uma forma tremenda Então bora pro vídeo! Voltando, galera, bora lá, Okabe, Dr. Manhattan DC Comics Onipotência, galera, bora lá do Okabe Galera, eu não conheço quase nada do personagem, eu vi algumas coisinhas do quadrinho, de vídeos na internet falando sobre Eu sei que é de um filme, tem um live action brabo dele, de uma equipe de heróis ou anti-heróis, não sei direito Só sei que é um personagem extremamente poderoso, bora nos mais fortes aí da DC aí Não é à toa que o título é Onipotência, mano, eu acabei cantando, então não tem como dar errado Mano, eu já vi uns memes, umas frases dele, aí eu andei sobre a superfície do sol Eu presenciei acontecimentos mínimos que quase dá pra dizer que não aconteceram Mas parada assim, ele falando, tá ligado? Uma coisa filosófica Quando um cara tentou matar ele, ele só vê esse trecho, é o que eu conheço dele, play Ó, tipo um relógio, tá ligado? Da hora Eu sempre fui fascinado com relógios, assim como meu pai, isso me encantar Cada peça fazendo parte de um todo, por isso decidi, o tempo estudar Mas tudo muda adiante a guerra, obrigado pro meu pai a estudar a física Mesmo que isso não me interesse Ó, tudo cabe errado gravando 5 da manhã E agora sou um físico nuclear Tudo campo intrínseco, orçando o algo além da gravidade Ali conhece o meu amor, Jenny, minha cara a metade Aqui deu tudo errado, parte do experimento O programa foi iniciado, comigo preso ali dentro Estratragmentado a nível molecular As células não pertencem ao meu corpo Sem vestígio já não há como voltar E assim eu me tornei um homem morto Reconstruído como peças de um relógio Capaz de ver agora as coisas de outro modo Passado, presente e futuro Tudo compreendor Quem era antes morreu Agora sou doutor Nossa, mano, olha o Okabe, mano Esse mês de querer, além da compreensão Mandar Passado e o futuro Ele mora em Manhattan mesmo? Por nada esse nome, tá ligado? Ele está entre os 10 mais fortes, meu DC, ele dá Ah, eu vi um vídeo do iNerd sobre essa luta É desnecessário, quaisquer confronto Todos os héroes do universo contra mim estão reunidos E que estão todos poderosos Mas devo ter medo de erem contra-atacar Mas pra mim é diferente Pois é bom que não tem como Você está fisicamente Não é, mano? Mas magia afeta ele? Magia? Magia é nem que manipulação de matéria Ele sai do nível, né? Então, dá pra afetar Nossa, cara, agora o brabo Não me digam que você esperava realizar Visões da luta contra o Superman O resultado é o que eu quero Isso só acabará com a minha morte Ou com a destruição de todo o universo Vá, não Conheço o verso e ferido Além da compreensão Vá, não Passado e o futuro E o que ganhou no final? O Superman com o Kudo, ou ele? Mano Okabe, mano 3 minutos e 42 foi assim Tá? Poxa, mano Cê é louco, mano Galera, comenta aí É um dos 10 personagens mais fortes da DC Ele tá em que ranking, mais ou menos? Galera, comenta aí Quem conhece melhor os quadrinhos do que Comenta aí, galera Por favor, porque eu tô curioso E eu vou ver o filme Galera, comenta bem o nome do filme Não é Doutor Nohato o nome do filme Esqueci o nome do filme É anti alguma coisa? Anti-man? Não é esse daí, né? Sei lá, galera Alguma coisa assim Comenta aí o nome do filme Porque eu quero assistir esse filme Quem sabe eu assisto em live Eu gravo Não sei Faz na Twitch Eu tenho que aprender a mexer na Twitch De geral, fica me cobrando da Twitch Eu tenho que aprender a mexer E é isso, galera Espero que gostasse do vídeo Já deixa que like, compartilha Se inscreve e ativa Galera Ou não se inscreveu até agora Já é 8 minutos de vídeo Se você não se inscreveu ainda, mano Só bora se inscrever Deixa o like Se inscreva no William Animes Link na descrição aí Bora lá Já tá com 730 inscritos Bora pegar 800 inscritos logo Bora lá E, galera Style Geek Melhor lojinha A loja mais estilosa De cultura nerd otaku Bora lá Roupa, galera Tudo que você pensar Vocês acham lá de Mano As melhores vestimentas do mundo geek Bora lá E falou